O novo hospital de Matinhos, no estilo do hospital regional que fica aqui em Paranaguá, vai sair do papel também, viu? O município conseguiu na Justiça a retomada do projeto. Agora os próximos passos são concluir os detalhes para partir então para a licitação aí da obra. Após um ano com o projeto parado, o desenvolvimento da construção do novo hospital de Matinhos vai ser retomado. No ano passado, o Ministério Público havia movido uma ação civil pública buscando interromper qualquer processo administrativo relacionado à construção do hospital. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Paraná atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do município e decidiu a favor da retomada do projeto. Para o prefeito de Matinhos, Zé Daecler, essa não é apenas uma vitória do município, mas sim do povo, que será o mais beneficiado com a execução da obra. É um projeto, será um projeto e vai ser um hospital para salvar vidas. Precisamos disso, a sociedade precisa, o litoral do Paraná precisa, mas vai ser em Matinhos. Alguém tem que fazer, não é verdade? Aqui neste local será construído o novo hospital de Matinhos. Depois da fase de estudos, o próximo passo é abrir o processo licitatório para a execução da obra, que está orçada em aproximadamente 33 milhões de reais. Nós vamos continuar finalizando os projetos e com a possibilidade até de fazer já as licitações. Ainda conforme o documento, o hospital será destinado a casos médicos de média complexidade e pode resultar em melhorias na qualidade do atendimento em toda a área. Além disso, segundo a decisão, a nova unidade aliviará parte da demanda do Hospital Regional do Litoral, aqui em Paranaguá. E hoje nós sentimos que um hospital vai atender totalmente a demanda de Matinhos para evitar o sofrimento de deslocamento daqui para Curitiba e a região metropolitana, nos grandes centros, buscando esse tratamento de saúde, pode ser feito em Matinhos, mais de 50%, se Deus quiser. Então vai diminuir muito o sofrimento. E também atendeu o restante do litoral do Paraná, que vai dar um auxílio, um apoio para o Hospital Regional do Paranaguá, que já está do litoral, que já está em Paranaguá, que já está totalmente estrangulado, não atende mais toda a demanda. O espaço escolhido para a construção do novo Hospital de Matinhos fica na entrada da cidade, na Avenida Portal das Praias, próximo à região do Sertãozinho. A área possui 15.600 metros quadrados e terá capacidade para 80 leitos hospitalares. Um sim do Estado que vai nos ajudar a construir, fazer a manutenção, fazer a gestão, já que é tripartita, é município, Estado e federação, até a parte da mobília e depois a parte de gestão, além dos três poderes, vamos fazer também, tem um quarto, que seria o público privado, onde entraria o privado para fazer a empresa privada fazer também uma parte da gestão e, evidentemente, para atender os planos de saúde. Além dos benefícios para a saúde, o novo hospital também pode atrair recursos da iniciativa privada para fortalecer ainda mais os investimentos do município com o bem-estar dos matinhenses. Eu penso que isso vai trazer o benefício para todos, inclusive um investimento grande, mas um investimento ainda maior é quando os investidores privados, por ter um hospital na cidade, vão se atrair por Matinhos, vão investir mais em Matinhos. O público investe, o privado investe e a cidade só ganha, só cresce de uma maneira ordenada. Outra obra que a gente espera, ansiosos pela construção, pela abertura dessas vagas, sempre são necessárias em hospitais, infelizmente são necessárias e cresce muito essa necessidade na época de temporada de verão. Então, sendo construído ali na entrada da cidade, ficará, portanto, num ambiente bem estratégico, numa área estratégica para receber, então, os futuros pacientes.